Eu vou provar que só um reino me dá, eu vou mostrar o poder do sangue. Eu vou provar que só um reino me dá, eu vou mostrar que só um reino me dá, eu vou mostrar o poder do sangue. Eu vou provar que só um reino me dá, eu vou mostrar que só um reino me dá, eu vou mostrar que só um reino me dá, eu vou mostrar o poder do sangue. Eu vou provar que só um reino me dá, eu vou mostrar o poder do sangue. Eu vou provar que só um reino me dá, eu vou mostrar o poder do sangue. Eu vou provar que só um reino me dá. Eu vou provar que só um reino me dá, eu vou mostrar o poder do sangue. Eu vou provar que só um reino me dá, eu vou mostrar o poder do sangue. Igual o mundo não é Chico